Minhas irmãs, meus irmãos, vocês vão ver agora, essa matéria feita pela Débora Radass, o percurso que a notícia faz até chegar à sua casa, ou seja, o fato acontece em determinado lugar e esse fato é apanhado lá, é tratado, trabalhado, editado e então chega à sua casa. É muito interessante ver como a notícia é efetivamente trabalhada até chegar a quem dela necessita. Confiram. Tudo começa com apuração. A notícia chega e a produção tem o papel de verificar a veracidade da informação. A gente faz ligações, a gente entra em contato com as nossas fontes, com autoridades, tudo de forma oficial, já é uma regra da TV Cidade Verde, a gente sempre traz essa apuração muito criteriosa e somente a partir daí que a gente tem as informações, pelo menos consistentes o suficiente para a gente enviar uma equipe, é que nós enviamos a nossa equipe de reportagem para executar esse trabalho. É chegada a hora da reunião de pauta, encontro diário entre produção, chefe de reportagem e direção de jornalismo. Aqui, eles sugerem as pautas e definem as abordagens dos conteúdos. Esse acompanhamento passa desde os critérios do conteúdo, da notícia, de observar quais são os conteúdos que estão sendo abordados, até o critério de organização, de pessoal, mas é material necessário para a construção daquela notícia. Então, a gente tem que ter essa visão geral para poder a gente garantir, né, a gente vê o que funciona como a pessoa que garante que o repórter, que o cinegrafista possa executar bem o seu trabalho. As equipes vão às ruas, motorista, cinegrafista e repórter, seguindo a missão planejada da produção. No local, o repórter confirma mais uma vez, descobre outras informações e a matéria já começa a surgir. E tudo isso a gente faz em movimento. Enquanto estamos no carro, vamos agilizando os contatos por telefone, conversando com a produção o tempo todo, com o editor-chefe do jornal, em deslocamento, e aí já executamos, fazemos as entrevistas, as passagens, coletamos imagens e preparamos o material em questão de horas. Tudo precisa estar pronto porque você, do outro lado, está esperando para ver no jornal. É assim nossa rotina. Exige concentração, esforço e agilidade diariamente. As gravações feitas por repórter e cinegrafista são trazidas para este lugar, as ilhas de edição. São nessas máquinas que o cartão, com tudo o que foi gravado, é capturado. Os editores são responsáveis para fazer a sincronização entre áudio e imagens. E aí sim, a reportagem começa a tomar forma. Aqui a gente vai colocar na timeline, vai separar, vai cortar o que é necessário, ou seja, as falas das pessoas, vai separar o clipe de imagens que é preciso para ilustrar aquele acontecimento, aquele fato. Às vezes, por exemplo, nesse tempo de chuva, de alagamentos, chegam muitos vídeos grandes sobre barragens, sobre essas coisas. E infelizmente, pelo tempo, a gente tem que filtrar essa informação, deixar o que realmente é mais condizente com o assunto. Depois da reportagem pronta, é hora da exibição. A matéria chega aos computadores da Twitter, lugar onde fica uma outra equipe responsável em colocar tudo o que foi preparado no ar, como os nomes do entrevistado, repórter e outras informações. E a atenção, se tudo está saindo conforme o planejado, é do diretor de TV. A nossa parte aqui da direção de TV é a última parte antes de ir para o ar. Então, a gente tem a responsável pela matéria que vai para o ar, pelos caracteres, que é a parte do caracteres, o exibidor e o áudio. Então, a gente é uma parte importante, uma das principais partes de tudo que vai para o ar na televisão. Tudo o que você vê nos telejornais, programas de entretenimento e esporte na TV Cidade Verde, é monitorado e acompanhado de perto pela direção de jornalismo. Cada programa demanda uma linguagem e para cada reportagem e repórter uma linguagem específica. Então, é uma questão de você monitorar a sua equipe, saber exatamente qual é o perfil de cada uma dessas pessoas, como eles podem render e oferecer mais dentro das perspectivas de cada uma dessas editorias e de cada um desses programas. Mas, de fato, cada programa tem a sua linguagem e conjugar todas essas linguagens e todas essas informações com os tratamentos específicos que elas precisam. Obedecendo a essa espinha dorsal, que são as missões do Grupo Cidade Verde, é que é o grande desafio. Mas eu acho que todos aqui têm a consciência da importância de manter e de levar a boa imagem do Piauí, em qualquer que seja a linguagem, em qualquer que seja o programa. O percurso é muito curioso e aí entra, é preciso que se diga por amor à verdade, que entra uma coisa muito perigosa. Quando não há escrúpulo no jornalismo, esta informação que sai da fonte ou o fato que acontece ali podem perfeitamente ser manipulados e o que você está vendo em casa pode não ser a expressão da verdade. Eu creio que a TV Cidade Verde não se serve desses expedientes.